As melhores ofertas e o menor preço, sem comparação, Coelho Diniz. Apoio tipo 1 é conquista, só R$17,99. Açúcar ao vinho, só R$14,99. Óleo de soja ABC, só R$4,99. Sabonete flor de IP, só R$1,49. Filé de peito pif-paf, é bandeja 1kg, só R$11,99. Músculo bovino, é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$19,99 o quilo. Coelho Diniz, sem comparação. Coelho Diniz, sem comparação.